O amor pelo time do coração faz pular, dançar, sorrir e até chorar de emoção. Eles são assim, movidos pela paixão nacional, o futebol. Se dentro do campo os jogadores dão show com a bola no pé, na arquibancada a torcida não deixa por menos. Camisa do time, bandeiras, mosaicos, os instrumentos musicais também fazem parte do espetáculo para deixar o hino ainda mais bonito no estádio. E se hoje as torcidas organizadas são formadas pela maioria esmagadora de homens, saiba que nem sempre foi assim. As torcidas surgiram numa tentativa de levar as mulheres para os estádios. Elas não tinham integração nenhuma ao esporte tão masculinizado como era o futebol na época, tremendamente, quase que totalmente. Então foram formados pequenos grupos de mulheres que vestiam roupas iguais, levavam bandeirinhas e iam para o jogo. Então era uma maneira de incluir as mulheres nas competições, principalmente de futebol. As torcidas organizadas como conhecemos hoje começaram a surgir no final dos anos 50. Começaram a surgir então as chamadas agremiações mesmo, clubísticas, ligadas inclusive aos próprios clubes. As torcidas organizadas e se tornaram uma referência do torcedor de cada clube. Ali, quando a gente tinha a torcida, o Gaviões da Fiel, período Mancha Verde, Palmeiras, por exemplo, eles transformaram verdadeiras nações. Por isso que alguma torcida hoje tem esse nome de nação. Porque essa ideia inicial, eles se integravam ali, pessoas que às vezes não estavam ajustadas em outros ambientes, acabavam se integrando e se ajustando nas torcidas. Transformavam isso em estilo de vida, inclusive. Sou flamenguista e faço parte da torcida Raça Rubro Negro e do Comando DF. Mas depois que eu peguei a paixão pelo Flamengo, foi uma coisa indescritível. Até hoje, eu vivo por a minha família, meus parentes e pelo Flamengo. A paixão pelo time levou André a ir ao estádio inúmeras vezes com a torcida organizada da qual faz parte. Em 2013, quando ia assistir ao jogo Flamengo e São Paulo no Estádio Nacional Mané Garrinche, em Brasília, houve um confronto com integrantes da torcida independente antes do jogo. E André acabou ferido. Fiquei um dia em observação, tiraram a radiografia e constatou que o meu marco quebrou em três locais, devido aos chutes, né? E os chutes, não lembro mais o que foi, paulados. E aí sim, tive que fazer cirurgia em dois locais, aqui do lado direito e aqui no central. Aqui ainda está solto até hoje, no lado esquerdo. Por força da lei, a torcida organizada tem que estar registrada ali, tem que ter um cadastro perante a Secretaria Especial de Esporte, que atualmente é vinculada ao Ministério da Cidadania, e que é uma forma de você poder identificar os agressores ou aquelas pessoas culpadas quando há alguma briga ou alguma desordem, não só nos estádios, mas nos arredores também das arenas esportivas. Mas em alguns casos, infelizmente, a alegria de poder torcer para o time de pertinho perde espaço para o medo. Uma pesquisa realizada pela Universidade do Rio de Janeiro apontou que 68% dos torcedores deixam de ir aos estádios por conta da violência. Em 2017, foram registrados 104 episódios violentos relacionados ao futebol brasileiro, que resultaram em 11 mortes. Em novembro de 2018, mais uma vítima fatal. Um jovem de 17 anos foi morto a pancadas em Goiânia durante um clássico entre Goiás e Vila Nova. Aquele torcedor que gosta de ir ao estádio, torcer para o clube, mas ele não enxerga na torcida organizada um local para ele participar. Ele prefere ir sozinho. Na torcida organizada, ele sabe que as coisas podem acontecer a qualquer momento. Eles têm a certeza que em algum momento a violência vai acontecer. Nós percebemos que eles têm convicção e permanecem ali. Portanto, é um risco assumido, calculado. As pessoas, às vezes, chegam a uma rivalidade à flor da pele e acontece. Mas não é nada planejado. Às vezes é um jogo de muito risco ou de muita rivalidade que acontece. O que jamais se acabará! Há 17 anos, Breno faz parte da torcida organizada Ira Jovem do Gama, um time da Série D do Distrito Federal. Ele garante que a torcida não apoia a violência e pune os integrantes que se envolverem em brigas. Se for identificado hoje que um integrante nosso, associado, ele começou algum tipo de confusão que prejudique o time, a gente está dando uma punição dele. Ele não pode vestir material da torcida, não pode participar de nenhum tipo de evento da torcida e pode chegar até a ser expulso da torcida. No caso de homicídio, tentativa de homicídio, você tem ali aquele responsável, desde que possível a identificação. Hoje em dia, com esses meios tecnológicos, isso está cada vez mais possível. Também a própria torcida organizada, que pode ser, inclusive, banida de frequentar os estádios. Você tem também medidas do Ministério Público, que, por exemplo, pedem a torcida única, ou então jogos com portões fechados. Quando há morte ou até lesões corporais graves, você tem decisões até recentes do STJ que negam habeas corpus nesse sentido, que mantém a prisão dessas pessoas envolvidas. Então, o rigor da lei, isso também é fundamental para que esse tipo de situação não ocorra, ou não mais ocorra nos estádios. Jogos com torcida única ou portões fechados, multas, torcidas organizadas, banidas dos estádios, proibição de bebidas alcoólicas durante os jogos. São muitas as medidas para tentar, por fim, ao confronto entre torcedores. E o Judiciário tem se posicionado contra a violência das torcidas. O Superior Tribunal de Justiça vem atuando no sentido de manter a prisão dos envolvidos em lesões graves, como no caso do integrante da torcida Mancha Verde, acusado de tentativa de homicídio durante uma partida entre Flamengo e Palmeiras no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, no ano de 2016. A defesa pedia a liberdade do acusado, mas o pedido foi negado. O Superior Tribunal de Justiça negou outro pedido de liberdade a um torcedor, dessa vez do Fluminense, acusado de agredir um torcedor vascaíno que acabou morto. A defesa pediu no habeas corpus que o acusado aguardasse pelo julgamento em liberdade, já que ele está preso preventivamente desde 2016. Na decisão, o ministro João Otávio de Noronha classificou o caso como complexo, por envolver diversos correus. De acordo com o ministro, não há flagrante de ilegalidade no caso para justificar a concessão do pedido da defesa. Nós temos que preparar as gerações que virão para fazerem esse papel que nós queremos. Então, com esses não vai adiantar. Nós vamos ter que ter atitudes punitivas. Mas temos que trabalhar bastante, intensificar bastante as ações preventivas e também a preparação dessa juventude que vem para a torcida. Se nós começarmos desde a escola a apresentar esse tipo de comportamento, nós vamos ter lá na frente torcedores muito mais voltados à paz nos estádios e nos ginásios. Legenda Adriana Zanotto